Fala galera, hoje estamos aqui pra fazer o desafio do casaco. Ali ó, vai ter um casaco ali no gol. É, mais aqui. Mais aqui. Olha lá, ó. O primeiro casaco ali, ó. Vamos fazer cinco chutes pra cada um. O desafio é acertar no casaquinho lá, ó. No abrigo lá, né, do Barcelona. Cinco chutes pra cada um. Bora lá então, vamos ver quem vai ganhar hoje o desafio. A gente liga só, fica ligado no canal. Vamos lá, o primeiro chute do Arthur agora aqui, hein. Primeiro chute. Aqui dá o casaco. Vamos lá, tem que acertar ali. Cinco chutes pra cada um. Tá valendo. Vai chutar. Errou. Agora é eu. Vem. Olha lá, segue aqui, ó. Ele vai fazer cinco chutes. Corrido aí, já fez um ali, ó. Bora lá, bora lá. Segundo chute, hein. Vamos ver se vai acertar. Tá fraquinho, hein. Olha lá, terceiro chute. Quer bater de esquerda ainda, cara? Vamos ver. Vamos ver, não acerta nem. Isso aí, vamos lá. Terceiro chute e nenhum acerto até agora. Vamos lá, bate lá então. Bateu? Tem que acertar no casaco aqui, ó. Duas goleiras aqui no meio de campo, ó. Vamos lá. Tá valendo. Vamos ver. Acertou. Acertou. E aí, como é que foi o chute? Foi bom? Foi. Vai lá pro último chute agora, Itaú. Bora lá, hein. Quatro chutes. Um acerto e um acerto. Agora é o último lá, hein. Vamos lá. Foi. Vamos ver se vai. Tem um acerto até agora. Foi. Bateu? Uh! Agora sou eu agora. Vem aqui. Vamos lá, v Clean America. Focante! ividual acerto. Focante é uma vez. E aí, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem muito like, que nessa vez é 3 mil likes, 3 mil likes, se inscreve no canal, só o Arthur acertou, é, campeão, o Arthur ganhou campeão, se você não viu o vídeo ontem do desafio do travessão, volta o vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição, deixar o link aqui embaixo, ou volta o vídeo, e teve o desafio do travessão ontem aqui, então, bora lá então, até mais, até o próximo vídeo, foi!